Bom, meu filho, nós precisamos conversar. Qual é o assunto? Eu estive pensando melhor. Com licença, Rodrigo. Oi. Olá, Cíntia. Olá, Sr. Ricardo. Como vai? Tudo bom? Pai do amor, tudo bem? Ai, desculpa, eu atrapalhei alguma coisa. Absolutamente, amor. Então, pai, o que o senhor queria comigo? Não, Rodrigo, nada demais. Mas então, por que vocês dois não aproveitam e você e a Cíntia venham almoçar comigo em minha casa? Faz tanto tempo que eu não converso com você, né, Cíntia? Eu acho ótimo, eu ia adorar. Ah, vamos, meu amor, vamos. Bom, eu quero saber das novidades. Como é que está o meu neto? Ai, cara. Eu agradeço o convite, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui. Ah, que pena. Bom, então eu vou deixar com vocês à vontade. Fica para uma próxima vez. Tchau, Cíntia. Beijo. Mas em revê-lo, obrigada pelo convite. Fica para uma próxima. Tchau, beijo. Tchau. E você? O que foi? Nada. Na verdade, eu acordei de manhã, você não estava mais lá. Tinha muita coisa para fazer aqui. É, eu nem vi você sair. Não quis te acordar. Rodrigo, na verdade, eu vim aqui porque eu quero ficar bem. Quero ficar bem com você mesmo. O que você acha de nós sairmos para almoçar? Só nós dois? Por que você não aceitou o convite do seu pai? Afinal de contas, nós somos uma família. Acho bacana esse tipo de coisa, Rodrigo. Cíntia, eu estou muito ocupada. Se você quiser almoçar com o meu pai, não me importa. Pode ir. Imagina, sozinha, não tem graça, né? É que eu não estou muito afim de papo com o meu pai agora. Ah, é por quê? Acontece alguma coisa? Digamos que sim. Ah, mas o quê, Rodrigo? Me conta. Ah, para falar a verdade, eu ando muito chateada com o meu pai, Cíntia. Ai, meu amor, se abre comigo, vai. O que que houve? Não é nada, coisa que dá jeito. Meu amor, por mais que eu não seja do ramo, não entenda do assunto, eu quero te ajudar e quero saber o que se passa na sua vida. Ele me desautorizou. Como assim? Me desautorizou. Tinha dado um aumento para a Bela, tinha falado para ela e tudo. Ele simplesmente me proibiu e retirou o aumento. Ah, é isso, Rodrigo? É, é isso sim. Eu acho que não tem nada de mais. Aliás, eu acho muito natural que seu pai tenha desautorizado esse aumento. Isso é um absurdo, isso sim. Eu acho natural meu pai interferir nas minhas decisões assim. Mas é claro que eu acho, Rodrigo. Me desmoralizar? Ah, não, não exagera, tá? Seu pai é um homem experiente, competente, sabe o que está fazendo, você devia confiar nele. A Bela é que é competente, ela merecia esse aumento. Eu acho, Rodrigo, você protege demais essa garota, tá? Essa garota tem nome. Eu já te disse isso, o nome dela é a Bela. Ai, meu Deus. Não, era só o que me faltava. Olha só para você, quando fala nela, Rodrigo. Ela é apenas uma secretariazinha, né? Aí é que você se engana. É, não, você tem razão, Rodrigo. Realmente ela não é uma secretariazinha qualquer. Ela é a secretária mais feia e cafona que eu já vi em toda a minha vida. Cala a boca, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Deixa de ser preconceituosa. A Bela é uma excelente secretária, competentíssima. Não, claro, depois você vai falar que a Bela, ela... Ela é muito boa no que faz. Além de ser uma pessoa incrível. Ai, quer saber? Quer saber, Rodrigo? Eu não vou ficar aqui nessa rasgação de seda para esse estrupício, tá? Sim, tia. Se você quiser falar comigo, você me liga. Vai logo, Bela, senão você já atrasa para o almoço com o homem. Calma, eu já estou indo. Pronto. Acabar assim? A seco? Como a seco? Isso é um perfuminho, um pózinho no rosto, um batom? Mas eu não sei que disse que eu estou atrasada. Tchau. Bela, espera aí, espera aí. Não, não, não. Pelo menos um batom vai dar um real, esqueça. A hora que o Bernardo vai de cara com uma boca colorida, ele vai querer logo sair beijando mesmo. Eu não sei, eu não sei se é mesmo que eu estou com cabeça para o batom. Agora me deixa aí que eu estou atrasada. Bem, tchau. Tchau. Olha só. Desculpa. Tchau.